A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica. Mais de um quarto da população vive abaixo da linha de pobreza no país em plena recessão. A inflação chegou a 180% em 2015. Faltam bens de primeira necessidade, a violência e a corrupção são comuns. Sua economia depende na maior parte da riqueza do petróleo. Tem as maiores reservas de bruto do planeta e a exportação representa 96% das divisas. A queda mundial do preço do petróleo agravou a crise. Para as agências de classificação, o país está à beira da falência. Mas ainda honra sua dívida, mantendo os subsídios internos e as linhas de crédito para seus aliados estratégicos. Cuba recebe 90 mil barris por dia a preços preferenciais em troca de mão de obra para a saúde. A China importou 323 mil barris por dia em 2014 em troca de grandes investimentos e empréstimos a longo prazo. Apesar da relação tensa, os Estados Unidos ainda são o principal comprador da Venezuela, comprando só em 2014, 789 mil barris por dia. O que é isso? Obrigado.